Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Macha Picada, Aracibeli Fraga entregando este velhinho, este laranhão, o maestro Basta de Areia, que está indo para o meu cliente e amigo Guilherme Augusto Lages da Silva, no chupil verde, em Colombo, no estado do Paraná. Aracibeli Fraga semeando a Macha Picada para todo o Brasil, agradece a Guilherme e a toda a sua família, transportado aí pelo Eder Transportes. É show papai!